e boa tarde meus amores cheguei para mais um vídeo e hoje vou mostrar para vocês a decoração do cantinho do café o aparador chegou já fizemos a montagem mostrando para vocês no vídeo anterior e agora eu vou começar arrumar aqui tudo bagunçado ainda fiz limpar o chão do lejunte e vou mostrar tudo para você e antes de tudo meus amores já se inscreva no canal deixe seu like compartilhe eu estou muito feliz já somos 300 inscritos 300 pessoas lindas e maravilhosas me acompanhando aqui estou muito grata a deus primeiramente e a todos vocês que me acompanha aqui obrigado pelo carinho e vamos lá bater a meta dos 400 né e vamos que vamos compartilhe com a família e com os amigos também eu espero poder estar ajudando vocês de alguma forma o maior intuito é compartilhar as minhas experiências e ajudar as pessoas e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para vocês assistir os próximos vídeos vamos lá tá passando o pano aqui e tirar a poeira das coisas as tassos copo e vou lavar para poder pôr no café e ainda tenho que buscar as duas partilheiras que vai aqui em cima então a gente vai bater para pôr no peixe uma plantinha e aí Vamos lá. 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 Vou lavar tudo, porque tava tudo de poeira, né? Esses dias mexendo com tudo aí, nossa, encorrerou. Você tem que lavar tudo. Todas as vezes a água. Depois dá uma lavada num filtro e trocar. Vou lavar tudo de poeira. 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 Vou lavar o galão lá fora. Assim que eu sair pra buscar as pateleiras, vou levar o galão pra poder trazer a água. Eu gosto sempre de estar trocando a água. 15, 15, 15 minutos de poeira, trocando a água e lavar o filtro. Quero o filtro daquele que gela, né? Mas ainda não chego a hora, não. Tudo no tempo de Deus. No momento certo, Deus proverá. A efêira aqui assassinates. Lavar tudo de poeira, o filtro da mesma coisa. Se for a luz enxergue, MANEEEM QUE ESTE tapi o filtro da luz." Vamos lá. Vamos lá. Prontinho, já sequei o banheiro, já tá tudo limpinho, cheirosinho. Olha, vou buscar as partilheiras. Prontinho, já tá tudo limpinho, já tá tudo limpinho. Prontinho, já tá tudo limpinho. Prontinho, já tá tudo limpinho. E agora vamos pra casa, pra mim poder terminar lá. Olha o trânsito que tá. Bem lento. Bem lento. Quatro e meia da tarde, tá sim, imagina mais tarde. Tchau. 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 Uma carreta quebrada. Meus amores, já colocamos as partilheirinhas e agora eu vou organizar tudo e mostro pra vocês como foi que ficou o cantinho do café. Volto já! Meus amores, e esse foi o resultado da recepção aqui da loja onde foi montado o cantinho do café. Ficou assim, simplesinho, mas foi feito com muito amor. Olha. Olha. Falta ainda algumas coisas, mas por enquanto eu vou manter assim, né? A gente faz as coisas conforme o braço alcança, né? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Bye! Tchau! Tchau!